É o corredor onde se encontram instalados os nossos ventiladores auxiliares, que normalmente não estão à vista nossa, porque estão tapados com estas tampas que estão neste momento desmontadas. E o que é que acontece aqui? O ar é surrado ao exterior pelos ventiladores, entra aqui neste painel, some, vai refrigerar todos os equipamentos de ratificação e a parte dos contratos de chantes que é necessário refrigerar, resistências estão também aqui penduradas, e vai sair o ar no exterior, nas as persianas que estão na vida, por isso é que as persianas começam a abanar, a pressão do ar a sair para o exterior, já com o ar quente que é retirado dos equipamentos, só que está visível só quando as tampas estão tiradas neste caso, em manutenção, porque nós no dia a dia não temos acesso a isto, não temos impo, aqui não vamos ver nada, está fechado, nunca tinha visto isto, na vida que existia, nós também nunca tinha visto.